Galera, a cena pós-crédito de Deadpool Wolverine foi simples, só que ao mesmo tempo pode explicar muita coisa sobre a presença do Deadpool em Guerras Secretas. Vem comigo saber tudo com spoilers, lógico, vou explicar a cena pós-crédito, então vamo lá. Inés Tranks, Peter aqui! Sim, ainda tô viajando, não tem jeito, né? Mas tô trazendo pra vocês tudo sobre esse filme Deadpool Wolverine. Já trouxe pra vocês o review, já trouxe a análise, agora a gente vai falar sobre a cena pós-crédito, né? Foi uma cena pós-crédito nesse filme, e é o que eu falei, tipo, não é complexa, é simples, mas esconde algumas coisinhas ali, algumas nuances que a gente pode conversar agora. Porque você olha pra essa cena pós-crédito, muita gente vai pensar, porra, não diz muita coisa, né? Mas dá sim pra tirar alguns conteúdos escondidos dessa cena, então vamo discutir isso e claro, né? Preciso falar que tem spoiler? Pior que eu preciso, preciso, vai ter gente falando, como é que você não me avisa que tem spoiler, cara? Enfim, vamo lá. Mas antes, aproveita e se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, se inscreve com o sininho, você tá inscrito já? Pô, ativa o sininho, pra você sempre ficar por dentro do que tá acontecendo. Nesse momento eu tô viajando, eu tô aqui no Imagine Land, em João Pessoa, mas tá bom demais o que tá acontecendo aqui. Aliás, cês tão perdendo esse evento, cês não tão aqui em João Pessoa, cês tão perdendo o maior evento do Norte e Nordeste, e com certeza vai ser o maior evento de uma cidade no Brasil, em breve. Então a gente tá junto pra caramba. E se inscreve com o sininho, hein? Vamo lá. Então assim, galera, é o que eu falei, a cena pós-crédito é relativamente simples. O Deadpool vai até a VT pra mostrar o que o Tocha Humana realmente falou sobre a Cassandra Nova. Sim, o Tocha Humana, presta atenção, ele tava no filme. Pra você que viu o filme, beleza, é normal, essa não é surpresa nenhuma. Mas se você tá aqui nesse vídeo e não se aguentou, e quis tomar esse spoiler, já tomou, tomou uma lapada, né? Mas vamo lá, vou dar uma explicação pra você que chegou de paraquedas aqui. Basicamente, a gente vai encontrar vários personagens de produções antigas da Fox no vazio. E o primeiro herói que a gente encontra é o Tocha Humana, que foi interpretado pelo próprio Chris Evans. Inclusive, rola até uma piada, porque o próprio Deadpool fica achando que quem tá ali na frente dele é o Capitão América, né? O Chris Evans interpretando o Capitão América. Fica todo empolgado lá, pô, Capitão América, eu sou fã dele e tal. Só que, aí ele fica esperando que o Capitão América, Capitão América, entre aspas, vai dar um grito. Ele fala assim, ele vai fazer, ele vai dar, ele vai falar. Só que em vez de falar, avante, vingadores, que é algo que o Deadpool tava esperando, ele grita em chamas. E aí sim, todo mundo da plateia descobre que quem tava ali não era o Capitão América, e sim o Johnny Storm. Isso foi legal pra caramba. Enfim, mesmo com isso, os três heróis são capturados pelos vilões e são levados até o Covil, o HQ lá da, o Red Quarter da Cassandra Nova, que meio que virou o manda-chuva do lugar, estilo Mad Max mesmo. Aliás, tava bem estilo Mad Max. E nesse período que os heróis capturados são levados pro Covil da Cassandra, até o Johnny conta pro Deadpool e pro Wolverine sobre a vilã. Então ele começa a explicar o que que é a Cassandra. Aí quando eles chegam no Covil, o Deadpool basicamente dá uma x-9, cagueta tudo de ruim que o Johnny falou da Cassandra. Começou a falar, ah, ele disse isso, pô, naquele bem estilo, aquele estilo, pô, humor negro do Deadpool. Tipo, a gente sabe, o Deadpool tá falando, vai, Cassandra vai arrancar os ossos do cara, né? Aliás, quase isso. E quando o Deadpool começa a falar o que que o Johnny falou, ah, porque ele disse isso, ele disse aquilo, a sensação que a gente tem é que o Deadpool tava inventando aquilo. Tava aumentando muita coisa, ele tava exagerando, né? Tipo, pra fritar o cara mesmo. Pra acabar com a raça do Johnny Storm. Então a gente ficou com essa impressão, pô, o cara tá vacilando com o Johnny Storm ali, ah, Cassandra vai matar o cara. E tipo, o que o Deadpool fala é realmente radical. Eles falam assim, não, nunca que o Johnny Storm falaria isso, né? Aí no final, Cassandra, lógico, com a pistola e matou o Tocha Humana sem dó nem piedade. Tipo, falei que ia arrancar os ossos, na verdade arrancou a carne, deixou só os ossos. Mas foi de forma cruel mesmo, arrancou a pele do Johnny Storm. Então esse foi o fim trágico do Johnny Storm, que foi um personagem clássico dos filmes do Quarteto Fantasma dos anos 2000. Enfim, acontece que depois disso, galera, o Wolverine vira e mexe e fica jogando na cara do Deadpool que o Tocha Humana morreu por culpa dele. Tipo, você matou o Tocha Humana. A gente fica com isso na cabeça. Pô, vacila o Deadpool. Por quê? Porque ele ficou falando besteira pra Cassandra, aumentando uma cacetada de coisas que o Johnny falou. Nessa cena pós-crédito, tudo que o Deadpool fez foi deixar rolar uma gravação desse momento. Do momento que o Johnny Storm tava falando com ele. Ou seja, provando que realmente o Johnny Storm falou aquilo. E esse momento foi gravado pela AVT. E revelou, sim, que o Tocha Humana realmente falou tudo que o Deadpool disse que ele falou. E pegou todo mundo surpreso. Ninguém imaginou que ele tinha falado isso. A gente achou que era realmente uma zoação do Deadpool. Só que a gente pensa, pô, Deadpool é zoador. Mas o Johnny Storm também é. Totalmente. O Johnny Storm é o louco da vida, né? E dessa forma, porra, isentou completamente o Deadpool de ter mentido sobre o que o Johnny Storm falou sobre a Cassandra. Só que, de qualquer jeito, o Deadpool foi X-9, né? Então, de qualquer jeito, a culpa da morte do Johnny Storm ainda cai em cima do Deadpool. Porque ele foi X-9 e foi cagueta total, né? Tá, mas e aí, Peter? Isso aí é muito simples. É simples mesmo. Mas é só isso, a cena? Sim, é só isso. Não teve gancho, não teve indícios de guerras secretas. Muito menos o Deadpool indo viver no universo principal do Sam. Exatamente. O universo da Fox ainda existe. E o Deadpool continua vindo lá junto da galera dele. E dessa vez, incluindo também esse novo Wolverine aí, que não é o mesmo Wolverine do universo da Fox. Mas esse sim, saiu do universo dele e aparentemente vai viver no universo da Fox, ok? Ou seja, o universo da Fox tem um novo Wolverine. Porque o deles lá, que era o Logan, morreu. Em Old Logan. Mas mesmo assim, tem coisa que a gente pode extrair dessa cena pós-crédito. Primeiro, galera, o Deadpool ainda tem acesso ao AVT. No filme, o Paradox basicamente recrutou o Deadpool pra AVT. E até ofereceu pra ele ir pro universo principal do Sam, né? Que a gente conhece, meio-meia. Ou seja, a partir daquele momento, o Deadpool passou a ser um agente da AVT. Da mesma forma que o Loki era na série dele. Tá certo que as atividades do Paradox eram meio clandestinas, né? Pode ser que o próprio recrutamento do Deadpool pudesse ser invalidado depois que tudo foi resolvido. Tipo, o Paradox era um cara que não tinha comando nenhum e foi fazendo as coisas. Depois, algum agente da AVT chegou. Olha, tudo que você fez aí não valeu nada. Então, cancela o recrutamento do Deadpool. Mas se o Deadpool ainda tem acesso ao AVT, a ponto de conseguir pegar uma gravação deles, que é o que aconteceu, pode significar que ele ainda é um agente da AVT. Porque vocês viram? O Deadpool teve acesso a uma gravação da AVT. Tava lá dentro da AVT, da TVA. Mesmo porque, apesar das maluquices dele, de fato, o Deadpool salvou todo o universo dele da destruição total. Ainda livrou o vazio da Cassandra Nova. O que o Deadpool fez foi surreal. Matou dois coelhos com uma cajadada só. Então faz todo sentido. E considerando que o Deadpool pode agora ser um agente da AVT, o que impediria o Wolverine de também ser? Talvez o Deadpool consiga colocar o Wolverine como parceiro dele. Os dois sejam chamados aí, de tempos em tempos, para fazerem missões especiais em nome da AVT. E uma dessas missões pode ser o que justamente vai levar esses dois personagens a participarem das guerras secretas. Deadpool 3 não deu nenhum indício do que a gente pode esperar para a guerra secreta, ok? Nenhuma menção ao Kang, nem um possível novo vilão que pode substituir o Kang, né? Nada. Nem o Loki foi citado, mesmo esse filme trazendo elementos e personagens da série de volta. Mas tem algo que esse filme mostrou, é que a AVT, que antes focava só em manter a linha temporal sagrada do universo 66, agora está monitorando todo o universo. A gente viu. Tanto é que o Paradoxo era a gente responsável pelo universo da Fox. Talvez seja por isso que o universo da Fox seja tão zoado, né? Mas, enfim, porque o Paradoxo era um louco. A parada é que, como agora a AVT monitora todo o multiverso, tem agentes responsáveis por cada setor dele, o Deadpool e o Wolverine podem muito bem substituir o Paradoxo, como agentes responsáveis por monitorar e proteger o universo da Fox. E aí, dessa forma, quando a treta de guerra secreta chegar e o universo da Fox começar a ser ameaçado de novo, essa dupla aí vai voltar a entrar em ação. Pô, maneiro demais. Tem uma outra coisa que a gente pode pegar dessa cena pós-crédito. A AVT tem câmeras no vazio, ok? Ou seja, eles têm meios de monitorar o que está acontecendo ali. Ok, pode ser só o Paradoxo. Quem fez isso, né, de ficar de olho no vazio para monitorar a Cassandra? O próprio Pyro pode ter instalado essas câmeras para ele. Ele estava trabalhando lá, né? Era um agente duplo do Paradoxo. Mas o vazio é extremamente grande. Talvez até infinito. A gente não sabe. Pô, está aí em todos os universos ali dentro. Tipo, ele é o lixão do multiverso. E o multiverso é infinito. Pelo menos até onde a gente sabe. Ele é infinito. Mas, ok, como que isso pode ser relevante? Simples. Se a AVT conseguiu instalar câmeras no vazio, significa que eles podem ter vários pontos com câmeras instaladas. O que também significa que eles podem estar de olho no que acontece no vazio o tempo todo. E, consequentemente, quem ainda está no vazio. Ou seja, é o gancho perfeito para um potencial recrutamento de heróis e talvez vilões de universos destruídos. Talvez até personagens de universos antigos da Marvel. Como, por exemplo, o que a gente viu no próprio Deadpool 3. Porra, bom demais aqueles personagens, né? E talvez heróis de universos que nunca a gente viu. Como foi o caso do Gambit, do Cheney Tento. Pô, bom demais. Me tomou muito. Galera, esse é um recurso muito top da Marvel. Que se ela quiser, ela pode usar para justificar tudo isso que está acontecendo. O uso de outros personagens. De qualquer personagem. Está tudo no lixão. Está tudo lá no lixão. Ou então foi só um recurso para fazer o Deadpool quebrar a quarta parede, né? E, logicamente, manter a piada da cena pós-descrédito. Não dá para saber. É bem capaz de ser a segunda opção. A gente não sabe. E aí, curtiu o filme? Que nota você está de 0 a 10. Comenta aqui embaixo. O que você achou dessa cena pós-descrédito? Curtiu também? Achou que não tinha tantos nuances que dava para pegar? Achou que era simples? Agora não acha que é tão simples assim? Ou continua simples para você? Comenta aqui embaixo. Tem que lembrar que a gente está num filme de Deadpool. Tu não vai esperar uma coisa muito boa. Megalomaníaca de enredo. Que não dá, né? Então não se esquece. Toca aqui e se inscreve no canal. Que é muito importante a tua inscrição. Principalmente para você ficar ligado no que está acontecendo no universo nerdístico. Marvel, DC. Está vindo muita coisa agora da DC, hein? A gente tem que estar junto, não tem? Então se inscreve e ativa o sininho. Valeu, galera. Fui!